Vou suspender os trabalhos por alguns minutos. Primeiro, o artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Passo à presidência dos trabalhos da deputada Ione Pinheiro, para votação de requerimento de minha autoria e também de autoria da deputada Macaé Varisto, entre outros colegas. Não é isso? Passa a palavra à deputada Beatriz Serqueira para a leitura dos mesmos. Obrigada, presidenta. Requerimento de comissão 7031, de 2024, de autoria das deputadas Beatriz Serqueira, Ulisses Gomes, Leninha, Ana Paula Siqueira, Bela Gonçalves, Betão, Celinho de Citrocel, Cristiano de Silveira, Laleco Pimentel, doutor Jean Freire, deputada Macaé Varisto, deputado Marquinhos Lemos, deputada Lohana, deputado professor Cleiton, deputado Lucas Lasmar. As deputadas e os deputados que estes subscrevem requerem que seja realizada audiência pública para que o governo do Estado explique a regulamentação do ICMS educacional em Minas Gerais de acordo com a Lei Estadual 24.431, de 2023. Esse é o requerimento, presidenta. Em votação, o requerimento. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Devolvo a palavra à presidenta Beatriz. Obrigada, deputada Ione Pinheiro. Requerimento de comissão das deputadas Beatriz Serqueira, Macaé Varisto e Ione Pinheiro e dos deputados Rodrigo Lopes e Ulisses Gomes. As deputadas e os deputados que estes subscrevem requerem que seja encaminhada ao secretário de Estado da Fazenda pedido de informações sobre os valores nominais do ICMS com valores totais e discriminados por critério do ICMS Solidários que foram repassados aos municípios em janeiro de 2023 e janeiro de 2024. Em votação, o requerimento. As deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. O requerimento foi aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos e todas. Convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigada. Obrigada, presidente. Obrigada. Obrigada.